Hoje vamos começar o nosso Newey! O que ele vai falar? Se vocês gostam do Brasil e do Minguado, comenta aí! Se vocês gostam, se inscreve no canal deles e se inscreve no nosso canal, tá legal? Olha os comentários que não vão se inscrever no canal do Ben! É o quê?